O conjunto dos itens de 38 a 41, processo 48.500, 5554-2010-79, 5550-2010-91, 5549-2010-66 e 5548-2010-11. Alteração no cronograma de implantação e início de suprimento de energia das centrais geradoras eólicas Atlântica 1, 2, 4 e 5, contorgadas, respectivamente, por meio das portarias MMS 134, 148, 147 e 168, todas de 2011, localizadas no município de Palmares do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Os quatro processos são relatados pelo diretor Andra Pepitone. Os projetos das centrais geradoras eólicas Atlântica 1, Atlântica 2, Atlântica 4 e Atlântica 5, eles foram vencedores do leilão de energia nº 7, 2010, que foi o leilão de fontes alternativas, o segundo leilão de fontes alternativas promovido. E o objetivo dele era a comercialização de energia elétrica pelo prazo de 20 anos, tendo como início de suprimento 1º de janeiro de 2013. Em razão da exclusão da CEA, do segundo LFA, a ANEL notificou os empreendedores que comercializaram energia nesse leilão para se manifestarem acerca de seu interesse na redução do número de lotes ofertados ou, então, na postergação da data de início do período de suprimento dos respectivos CCARs. E, no caso, a requerente optou por solicitar a postergação da data de início do suprimento das usinas eólicas, que abrange o complexo aqui, Atlântica, de 1º de janeiro de 2013 para 1º de julho de 2013, o que, então, foi acolhido pela diretoria colegiada por meio do despacho 1.279 de abril de 2012. Assim, por solicitação das interessadas, visando compatibilizar o início da operação comercial das usinas com o início do suprimento da energia ofertada no segundo LFA, os cronogramas de implantação foram alterados por meio das resoluções autorizativas 4.042, 4.053, 52, 53 e 54, todas de 26 de abril de 2013. Em 14 de maio de 2013, a CPFL Renováveis, controladora direta das autorizadas, solicitou novamente a postergação do início da operação comercial e do suprimento dessas usinas, agora para 30 de setembro de 2013. E alega à empresa o seguinte. Primeiro, que sejam reconhecidos os atrasos de 191 dias como excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação dos empreendimentos, sendo 79 dias correspondente ao atraso inicial na emissão da outorga e na assinatura do CCAR, e 112 dias correspondente ao atraso posterior à assinatura dos termos aditivos do CCAR, em decorrência do despacho 1.279 de 2012. Alega à empresa que sejam aprovados os novos cronogramas das usinas geradoras do Complexo Atlântica, conforme apresentado no anexo 2 do requerimento, dos quais consideram apenas 90 dias, do total dos 191 dias que, ao ver do agente, eles teriam direito como excludente de responsabilidade. Que seja aprovada a nova data do início do suprimento do CCAR, celebrados pelo Complexo Atlântica, para 30 de setembro de 2013, ou o início de operação comercial efetiva do empreendimento, que ocorre primeiro, preservado o prazo de 20 anos de contratação. E, por fim, que não sejam aplicadas quaisquer penalidades regulatórias e ou contratuais, em decorrência da alteração do cronograma dos empreendimentos e da mudança do início do suprimento do CCAR. Pelo Memorando 684, de maio de 2013, a SCG consultou a CEM acerca do pedido compreendido entre a decisão da Diretoria Colegiada do Anel, que resultou na emissão do despacho 1.279, e a assinatura pelo último comprador dos termos aditivos aos respectivos CCARs. Em resposta, a CEM, por meio do Memorando 190, com base em informações fornecidas pela CCE, relacionou as principais atividades desenvolvidas para a assinatura dos termos aditivos, bem como informou que o último comprador a assinar os contratos com as eólicas Atlântica 1, 2, 4 e 5 foi a Eletropaulo. A SCG, então, por intermédia da nota técnica 222, recomendou alterar o início do suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado atrelado ao Complexo Atlântica para 28 de agosto de 2013, e determinar que, no prazo de 10 dias após a publicação dessa decisão, novas garantias de fiel cumprimento sejam aportadas para que permaneçam válidas por 3 meses após o início da operação comercial da ultimidade geradora das usinas em apreço, conforme expressamente definido no item 13.4 do edital de leirão nº 7, 2010. Essa foi a conclusão da SCG. A SCG, pela nota técnica 43, de 25 de junho de 2013, analisou o pleito das eólicas Atlânticas e manifestou-se favoravelmente a alteração do cronograma nos termos solicitados, uma vez que foi comprovada a factibilidade do cronograma para a conclusão das obras de plantação das usinas. E a SCG, por sua vez, pela nota técnica 234, de 8 de julho de 2013, recomendou a alteração do início da operação comercial das unidades geradoras para 28 de agosto de 2013, de forma a coincidir com o início de suprimento dos CCARs, conforme recomendado na nota técnica 222 da SCG. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Dr. Márcio Severo, representante da CPFL Renováveis. Boa tarde a todos. Fizemos aqui um resumo. Bom, o pedido original, ele tem duas partes, né? Uma antes da questão da CEA e outra posterior ao caso CEA. Antes da CEA, foram identificados 50 dias de atraso para a emissão da outorga e depois mais 235 dias para a emissão do CCAR. Se descontarmos os dias coincidentes e também o primeiro pedido que nós fizemos de seis meses, 184 dias, restariam ainda, na primeira fase, 79 dias excludentes de responsabilidade. Porém, no momento que assinamos o pedido de prorrogação de seis meses, houve uma posição do diretor Julião, dizendo que naquele momento nós estaríamos renunciando qualquer pedido excludente de responsabilidade de período anterior. A partir daí, nós identificamos 112 dias excludentes, baseados na aprovação da solução para o caso da CEA, até a celebração, de fato, do termo aditivo ao CCAR. Bom, então temos dois momentos. No primeiro momento, 79 dias. No segundo momento, 112 dias, que, somados, dão 191 dias. De fato, o impacto desses atrasos no cronograma, na nossa avaliação, foi de 90 dias. E é esse o pedido original que fizemos. Apesar desses dias, tanto na fase anterior, quanto na fase posterior. Com relação à primeira etapa, antes da CEA, houve esse posicionamento de que naquele momento estaríamos, então, renunciando qualquer pedido de excludente de responsabilidade. Mas, só cabe ressaltar o seguinte, que essa orientação apareceu no momento posterior ao pedido de prorrogação de cronograma. Antes não se sabia de que aquele pedido faria com que a gente renunciasse esse pedido. Então, cabe aí, ainda, talvez, alguma discussão. Mas, de fato, o que a empresa pede, são 90 dias, que, na nossa avaliação, foi o impacto direto sobre o cronograma. Bom, na nota técnica da SCG, ela identificou 58 dias. Baseado em que? Foram descontados dois dias em que a agência já teria de prazo para fazer a publicação no diário oficial, na primeira etapa. E depois, foi descontado aqui 53 dias, que foi o prazo entre a publicação no diário oficial e a data que a CCA estipulou como prazo razoável para a assinatura de todos os aditivos. E restou aqui os 39 dias, que foi o prazo até a assinatura do termo aditivo com a distribuidora, o último termo aditivo, que foi da Eletropaulo. Então, nessa contabilidade, somou-se aí 58 dias. Bom, a principal diferença da nossa avaliação para o que foi colocado são esses 53 dias, que, apesar de ser um prazo regulamentar, é um período enfrentado, de fato, pelo agente, no momento posterior à assinatura do aditivo. Então, ainda, a gente, como pedido, mantém não 119, mas a gente mantém o nosso pedido de 90 dias, que é o que, de fato, impactou o nosso cronograma. E, alternativamente, caso sejam dados os 58 dias, de acordo com a nota técnica da SCG, que a gente faça um ajuste que já é, já aconteceu, um ajuste de data para que o início se dê em 1º de outubro e não no final do mês de setembro, por uma questão de operacionalização de contrato, de compra de energia e contabilização da energia no contrato. Então, esse é o nosso pedido. Procuradoria. Esses casos não foram objeto de manifestação específica pela Procuradoria, mas a competência para o exame da diretoria está no artigo 3º, inciso 19 da Lei 9427, portanto, está em condições de ser deliberado pela diretoria. Trata-se da análise da solicitação da CPFL renováveis para alteração do cronograma de plantação do Complexo Atlântica, que envolve quatro empreendimentos eólicos. A quantidade de energia desses empreendimentos foi comercializada no 2º LFA e as datas para o início de operação comercial e suprimento vigente e a nova pleiteada está apresentada no quadro 1. Nós temos aqui a relação dos empreendimentos, a garantia física, a energia comercializada em lotes, o início de suprimento e entrada em operação comercial, todas para 1º de julho de 2013 e o pleito do agente aqui para agora para postergar para 30 de setembro de 2013. Quanto aos pleitos de reconhecimento do atraso na emissão da outorga e do atraso na assinatura dos respectivos CCARs, ressalta-se que esses ocorridos em razão da situação de inadimplência da CEA foram considerados pelo ANEL ao permitir que a CEA fosse, que os CCARs fossem ajustados. O que foi colocado aqui da tribuna pelo agente. Assim, todos os eventuais atrasos anteriores à decisão constante do espaço 1.279-2012, que permitiu a postergação do início de suprimento dos empreendimentos que comercializaram energia no 2º LFA foram considerados nas propostas de postergação manifestada pelos empreendedores até aquele momento, conforme constata-se do seguinte acerto do voto condutor do despacho. É que eu reproduzo a fundamentação para tanto. Quanto ao pleito sobre eventuais atrasos ocorridos após a publicação do despacho 1.279, a CPFL e renováveis alegou que, após a deliberação da ANEL, que ela se deu em 17 de abril, a regularização da contratação de CCAR por meio do aditamento a ex-contratos em 7 de agosto, houve uma demora de 112 dias, sendo que essa demora não é imputável ao agente gerador, mas ao próprio poder público compreendendo a ANEL e a CCE e também os compradores. A esse respeito, senhores diretores, a SCG, a CEM e a CCE relacionaram as principais atividades desenvolvidas para assinatura dos termos aditivos. E aqui a gente tem a convocação para assinatura dos termos aditivos, a convocação para validação dos termos aditivos, a data de validação do agente e a assinatura pelo empreendedor e a assinatura pelo último comprador. Ao se agregar os prazos informados pela CCE com os prazos das atividades envolvidas no âmbito da CEM, anteriores à convocação para validação dos termos aditivos pelo agente de vendedores, apura-se os prazos transcorridos entre cada uma das atividades que se fizeram necessárias para regularizar a contratação decorrente do segundo LFA, conforme mostrado no quadro 2. E aqui a gente tem o prazo de cada uma dessas etapas. Segundo a SCG, os prazos transcorridos entre cada uma das atividades que se fez necessária para regularização da contratação decorrente do segundo LFA estão compatíveis com a complexidade de cada marco, salvo no caso da publicação no DOO do despacho 1.279 de 2012 que ocorreu 21 dias após sua emissão. A SCG considerou que dois dias seriam adequados para o processo de publicação e recomendou reconhecer 19 dias de excludente responsabilidade ao interessado. Sob tal prazo, a decisão tomada em 17 de abril de 2012 foi transparente, pública e acompanhada por todos os agentes interessados no tema. Por essa razão, entende-se que o prazo de 19 dias de excludente responsabilidade proposto pela SCG não deve ser acatado. Até porque nossa reunião é pública, é transmitida pela internet, então todos tinham ciência da decisão. Já a convocação para a assinatura dos termos aditivos ocorreu de forma simultânea aos agentes vendedores e compradores. Foi estabelecido para ambos o mesmo período para assinatura remota e dessa forma deve sim ser reconhecido que não são de responsabilidade do empreendedor o período de 39 dias compreendido entre a data final da assinatura que era 29 de junho de 2012 e a data de fato da última assinatura que foi feita pela concessionária Eletropal que foi em 7 de agosto de 2012. Então nesse período a gente entende que é adequado reconhecer esses 39 dias. Portanto deve ser reconhecido o período de 39 dias de excludente responsabilidade do empreendedor das atividades relacionadas à exclusão da CEA do segundo LFA. Com isso o início da operação comercial das eólicas e do suprimento previsto nos respectivos CCAR deve ser alterado de 1º de julho de 2013 para 8 de agosto de 2013. Isso aqui é o entendimento que temos do reconhecimento desses dias desses 39 dias de excludente responsabilidade. Finalmente observa-se que em outros casos analisados pela diretoria colegiada da ANEL o reconhecimento de excludente responsabilidade dos autorizados não implica na postergação do término dos respectivos CCARs. O prazo dos contratos só tem se mantido quando a alteração do início de suprimento está relacionada ao atraso nas instalações de transmissão associadas aos empreendimentos que não são de responsabilidade dos empreendedores mas sim oriundos de processos estatórios específicos. Dessa forma a data final do CCAR relativa às centrais eólicas do complexo Atlântica elas devem ser mantidas. A partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos citados são quatro processos voto por alterar o início da operação comercial das usinas que compõem o complexo Atlântica e também do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado as duas devem estar concatenadas e passa a valer 8 de agosto de 2013 e determinar que no prazo de dez dias após a publicação desta decisão novas garantias de fiel cumprimento sejam aportadas para que permaneçam válidas por três meses após o início da operação comercial da última unidade geradora das usinas em apreço conforme expressamente definido no item 13.4 do edital do leilão número 7 2010 é o voto em discussão doutor André eu não tenho nenhuma questão de mérito mas em relação só ao prazo ao termo inicial como caiu o 8 de agosto e foi mencionado na tribuna e é fato a gente nessas hipóteses tem postergado para o primeiro dia útil do mês subsequente ainda mais se tratando de leilão de é que é um LFA né é tem um CCAR e tem um CCAR e é justamente quando se cuida de CCAR que a gente faz isso porque quando fica quebrado tem o problema da discretização que tem que ser feita a operacionalização dele é complicada até com sazonalização aí nos precedentes a gente sempre que fica no dia quebrado joga para o primeiro dia útil do mês subsequente que ser o primeiro de setembro só essa sugestão que faço eu acho que a proposta é a carta Julião sim então ficaria primeiro de setembro de 2013 ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por alterar o início da operação comercial das usinas eólica atlântica 1, 2, 4 e 5 e do suprimento do respectivo contrato de comercialização de energia geralmente regulado para o dia 1º de setembro de 2013 e determinar que no prazo de 10 dias após a publicação dessa decisão esperamos que não leve 21 dias novas garantias de fiel cumprimento sejam aportadas para que permaneçam válidas por 3 meses após o início da operação comercial da última unidade geradora das unidades em apres conforme especialmente definido no item 13.4 do edital do leilão 7-2010 próximo item o prazo só depende do diretor geral se só depende eu assino agora só me entregar